Então, vamos falar agora um pouco de oportunidade, né? Como eu falei, se eu tenho uma ideia de negócio, ela tem que ir ao encontro de uma necessidade de mercado. Porque se ela não for ao encontro de uma necessidade de mercado, é uma péssima ideia. Pensem nisso, pessoal, na boa, quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês, inclusive aqui na academia. Coisas que não são demandadas, que não tem demanda por aquilo ali, pra que você fica insistindo naquela bodega? Vocês entenderam? Coisas que não tem, assim, uma utilidade, aquilo ali não vai... Eu tô aqui falando aqui, eu não conheço do negócio especificamente de vocês, tá? Da atividade exatamente que vocês exercem aqui dentro e tal. Mas se você tem... A ideia é essa. Se você tem alguma coisa que só faz sentido pra você... Poxa, pra que que eu... Entenderam? Tem que ser alguma coisa que tenha alguma necessidade, nem que seja para a universidade. Né? Alguma necessidade do mercado. Então, assim, pra quem vai ter negócio... Eu falava lá com as minhas... Com os meus clientes lá. O cara tá pensando uma coisa mirabolante, quero um cosmético, Luciano, que a pessoa vai passar e ela não vai nem precisar, enfim, tomar banho. Mas, sabe, aí vai contra... Vai o desencontro das questões culturais do Brasil. Questões macroambientais no Brasil, né? Um país tropical. É abençoado por Deus. Aí você começa a suar, começa a transpirar, você fica o dia inteiro assim, você tem que tomar um banhozinho. Se você estivesse fazendo isso de repente lá no exterior... Por isso que os cosméticos... O perfume francês... Se desenvolveu, né? Se caracterizou como os melhores perfumes do mundo por isso. É comum o europeu não tomar banho diariamente. Por questões macroambientais. O clima lá pede isso. Entenderam? Uma vez eu fui fazer uma escalada com um cara que era... Não sei de onde que ele era, não sei se ele era chileno, eu não lembro qual era o país dele. E aí tinha um pedido, se eu podia fazer uma escalada com o cara e tal. Aí fiz, fui lá, levei lá no Pão de Açúcar. Ele queria... Tava no Brasil, queria conhecer o país e tal. Levei lá porque é o símbolo nosso, né? E pra quem escala, escala o Pão de Açúcar é negoação. Aí levei lá. Aí eu comecei a conversar com ele sobre isso. Falei, cara, é verdade. Sabe aquelas perguntas imbecil que tu faz quando você tá... Cara, igual, né? Você conhece pessoas do outro país, né? Você começa a perguntar. Não, é verdade que você lá no teu país, vocês tomam um pouco banho? Perguntei pro cara isso. Perguntei mesmo. Aí o cara... Não, não sei, não é verdade. A gente toma um pouco banho porque a gente quase não transpira. Ele acha que deve ser uma nojeira, né? Porque o cara não transpira, mas faz outras coisas também, né? O cara quase não transpira. É frio pra caramba e tal. Ah, a gente toma banho dia sim, dia não. Cada dois dias. O cara falou que isso é normal. Então, assim, alguma coisa, ela possa ser, pode ser até interessante pra mim, que eu coloque em prática, naquele momento, naquele país, mas em outro momento, outro país, pode não ser prático. Pode ser uma coisa demandada. Então, ideia de negócio tem que ir ao encontro de uma necessidade de mercado. Ideia de negócio, quando é diferente de uma necessidade de mercado, significa fracasso. É o caso da cadeira, que eu falei, cadeira com furo estratégico. Se as pessoas não estiverem demandando aquilo ali, o cara é uma ideia mirabolante. Bota no mercado, não vende. Por quê? Ninguém quer aquela bodega. Lembra que eu falei que a oportunidade, ela é oportuna naquele momento? Quando deixa de ser, de você executar naquele momento, deixa de ser oportuna. Fica inoportuno. Então, oportunidade tem prazo de validade, tá? Exemplo de uma oportunidade. Primeiro, necessidade humana. Pirâmide de Majlou. Lembra que eu falei do Majlou lá, da Pirâmide das Necessidades Humanas? As pessoas precisam comer? Precisam. As pessoas gostam de comer coisas gostosas? Gostam. Opa, comer. Coisa gostosa. Diferente, é pizza. Pronto, pizza. Tem uma ideia de negócio. Vou fazer pizza. Agora, quer ver um outro negócio? As pessoas são preguiçosas? Sim, muitas delas são. As pessoas hoje em dia têm preguiça de sair de casa pra comprar alimento? Tem, muitas pessoas têm esse problema. Questões de segurança. Às vezes a pessoa não gosta de sair à noite pra ir comprar pizza na rua, né? É, também tem isso. Questão de comodidade. Preguiça é um termo bem pejorativo. Mas questão de comodidade, vamos dizer assim. Não é muito bom você ligar pra alguém e pedir? Pode trazer a pizza pra cá, por favor? Conveniência. Se chama conveniência. Aí, ó. Delivery. Foi assim que surgiu. Então, eu tô fazendo um encontro das necessidades das pessoas, com as características das pessoas, com aquele meu talento, aquilo que eu sei fazer, sei fazer bem. E aí, eu, pronto, crio uma oportunidade de negócio. Será que um disco de pizza daria certo? Como é que eu vou fazer pra responder essa pergunta? Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, pessoal, ao contrário do que muita gente possa imaginar, não é só fazer perguntinha na rua, questionário. Ah, você compraria e encomendaria uma pizza pelo telefone? Ah, tá bom, obrigado. E você? Não é só isso. Pesquisa de mercado engloba pesquisar. Mercado, quando eu falo mercado, mercado é mercado concorrente, mercado consumidor, mercado fornecedor. Eu tenho que pesquisar essas três bases. Eu tenho que pesquisar a concorrência. Como é que a concorrência faz isso? Como é que o meu fornecedor, por exemplo, aqui, no caso da pizza aqui, não tô imaginando isso, mas... Como é que o meu fornecedor, por exemplo, eu quero montar um negócio, eu quero vender sapatos, quero fabricar sapatos. Então, como é que o meu fornecedor, ele fornece aquele tipo de tecido, de material, de couro que eu quero fabricar? Ele fornece? Ele faz aquilo ali de acordo com a qualidade que eu quero imprimir o meu produto? Ele faz no prazo que eu vou precisar, num preço que seja competitivo? Então, eu tenho que pesquisar isso também. Isso é pesquisa de mercado. Consumidor, concorrente, fornecedor e consumidor. Ah, eu vou lá fazer pesquisa com o consumidor. Você compraria isso? Isso é importante pra você? Faz sentido? Tá? Então, a pesquisa, ela engloba isso tudo. Eu vou pesquisar na literatura por aí existente, eu vou pesquisar nos modelos de negócio parecidos, internet, ok? Existe uma necessidade de mercado que não é suprida ou mal suprida? Uma oportunidade de negócio? Pode ser. Qual é o potencial cliente que você... Ah, outra coisa que eu lembrei aqui que eu não posso me furtar de dizer. É o seguinte, eu vejo muita gente dizendo, Luciano, vou abrir um negócio, eu já sei o que eu vou fazer. Tenho lá toda a minha formação em química e eu identifiquei... Eu identifiquei um produto que as pessoas... Que não tem no mercado, não tem, Luciano. Inédito. Eu já começo a ficar preocupado com isso. Por quê? Às vezes não tem no mercado porque ninguém colocou em prática. Pode ser? Às vezes não tem no mercado porque... As pessoas simplesmente não querem aquilo ali. Não é uma coisa viável, as pessoas não querem. Eu vou colocar... Não tem no mercado porque eu vou... Se eu puser, as pessoas não vão querer, por isso que não tem. Entenderam? Não cuidar. Luciano quer abrir um comércio. Eu tenho lá toda a minha carreira acadêmica, mas eu quero em paralelo ter uma fonte de renda. Em vez de eu botar meu dinheiro na poupança, eu vou botar meu dinheiro no comércio, como investimento. Vamos supor. Aí eu contrato umas pessoas, deixo elas tocando lá. Enfim, pode ser. Percebi que aqui em São Carlos não tem esse tipo de negócio. Eu vou montar. Aí você quebra. Fala, como é que pode quebrar? Né? Não tinha, mas como é que você quebrou? Você não ia ter concorrente, negócio de novidade pura. Mas às vezes não vai ao encontro das necessidades do pessoal daqui, ué. Uai, não pode acontecer isso daí? Então, primeira coisa, pesquise o mercado. A orientação de vocês tem que ser para o mercado. E não pensar no que vocês acreditam, que vocês acham que vai dar certo, que assim não funciona, tá? Qual é o potencial cliente que você quer atender? Tá faltando um R ali. Qual é o seu perfil onde se localiza? Tudo isso daí, pessoal, eu tenho que pensar. Na hora de colocar meu plano de negócio, eu tenho que ter tudo isso estruturado. Qual o perfil desse cliente? O que que sensibiliza esse cliente? O que que é bom pra ele, tá? Existem ameaças, exemplo, novas tecnologias. Tecnologias entrando no mercado. É algo ameaçador. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui de algo ameaçador. A Petrobras, quando teve aquele problema lá na... Eu sempre esqueço o país. Foi na Colômbia, né? Lá que foi confiscada lá o... Perdão, Bolívia. Na Bolívia. A Petrobras teve aquele problema na Bolívia lá. Toda a infraestrutura dela foi confiscada pelo governo. Lembra disso? Todo o problema dela foi... Toda a infraestrutura dela foi confiscada pelo governo. Será que a Petrobras já não tinha pensado nas ameaças? 90% do combustível, da energia que eu gero, que eu produzo, que eu gero e tal, e revendo, 90% é daquele país, vamos supor. E aí chegou o governo e falou, não é mais seu, é meu agora. Então assim, você fica às vezes por falta até de... Tudo bem que às vezes você não tem muita saída. Mas às vezes, se você não pensar na ameaça, você também, se você não pensa no que vai te ameaçar, você não pensa no plano B. Você não pensa no que eu posso fazer para contornar essa ameaça. Então quando eu abro um negócio, eu tenho que pensar nas ameaças. O cara pensa assim... Luciano, vou desenvolver... Olha só. Vou desenvolver uma fibra, vou sintetizar aí, uma fibra, que vai ser muito confortável para as pessoas utilizarem como na indústria de confecções, de roupa e tudo mais. Vou desenvolver uma fibra no meu laboratório aqui. O nylon é assim, né? O nylon é uma fibra sintética e tal. Aí o que acontece? Aí aparece uma reportagem no Jornal Nacional dizendo que foi descoberto na Universidade de Harvard que o nylon é altamente cancerígeno. Eu fiquei 10 anos estudando, fiz lá minha pós, estudado, doutorado, pós-doc, aquela coisa toda, desenvolvendo o raio da fibra lá. Aí aparece uma descoberta científica dizendo que aquela fibra é cancerígena. Pronto. Vamos embora. Pode acontecer isso com qualquer um de vocês? Pode, não pode? Vocês têm que ter em mente. Isso é uma ameaça. Uma ameaça que uma descoberta científica pode ameaçar, colocar em risco, em jogo, todo o negócio de vocês. Ok? Por que vocês precisam avaliar isso? Vocês têm bola de cristal? Não têm. Mas eu preciso pensar nas possibilidades, ainda que remotas elas sejam, para que eu tenha o meu plano B. Luciano, então, se eu já sei que isso é uma ameaça, eu vou ter, então, duas linhas de estudo. Vamos supor, tá? Só para a gente entender. Eu vou ter duas linhas de estudo, para não ficar, concentrar todos os meus esforços naquilo ali, que pode ser que dê problema. É isso. Você vai trabalhar com só um produto na sua empresa? É só isso que você está fazendo? É perigoso, hein? No dia seguinte, pode aparecer um concorrente ali e fazer melhor do que você. E pode quebrar. Pode ser uma ameaça isso. Tá? Então, assim, é só ter isso em mente e eu começar a traçar quais são as ameaças possíveis. Agora, você vê, tem coisas que são difíceis de a gente imaginar. A gente não tem bola de cristal. Eu lembro lá em Friburgo, eu fui contratado um tempo atrás para fazer um planejamento estratégico para um circuito turístico. Aí tinha um circuito turístico lá, que englobava... Esse trabalho era em conjunto com duas cidades, com a prefeitura de duas cidades. Eu estava fazendo esse trabalho para duas cidades. Para a cidade de Petrópolis e Teresópolis, e era o circuito turístico Terefri, Teresópolis e Friburgo, né? Falei Petrópolis? Não, Teresópolis e Friburgo. Aí fiz esse planejamento estratégico. Sabe uma coisa que eu esqueci de trabalhar com o pessoal? Que esse trabalho era em conjunto com os empresários. Empresários, a iniciativa pública também. Governo e tal, os empresários desse circuito turístico. Donos de hotéis, pousadas, restaurantes e outras coisas mais.